Música O ponto quebrado é isso aqui, cuidado Pra mulher que roubou meu marido, bello Que tá em Minas, bello Que eu fiz tudo por ela e bato, bato, bato A minha tia, que ela começou a namorar com meu tio E meu tio não quer mais saber de nós Por isso que eu não quero ela como minha tia O Zeca Camargo No caso que aconteceu que ele não conheceu Cristiano Araújo Ele deu uma opinião generalizando demais As pessoas que gostavam do gênero Quem é Zeca Camargo? A Xuxa Ela não gosta de Deus Que ela fala assim, aquele cara lá de cima Você acha que a gente tem que gostar de uma pessoa dessa? Não, claro que não, né? Para a polícia, que nós estamos sem segurança Não podemos sair na rua E os marginais estão tomando conta do nosso país Minha vizinha, que é um zói gordo Não pode ver eu construindo nada E fica fazendo política Contra mim na rua O Jô Soares que foi lá e ajudou a Dilma Que é a sacana da Dilma Que fez política lá com ela Mas o Jô Soares não tinha O marido da Angélica, Luciano Porque tudo que ele faz ali É só para chamar a atenção do povo Não é por caridade Não é por amor O pessoal da Globo lá Que se junta viado com viado Só é o que eles fazem lá Não tem nada contra viado Fernanda Montenegro Lá beijando Na boca da outra mulher Tá certo Ela tá fazendo o trabalho dela Mas aquilo ali é uma coisa feia para a sociedade Eu bato a panela com força